Uma das ferramentas de comunicação disponíveis no Moodle é o BigBlueBottom, uma aplicação de web conferência. Você reconhece o BigBlueBottom por e-mail deste ícone e para acessar é só clicar. As sessões de transmissões de web conferência podem ser agendadas pelo seu professor e, quando isso acontecer, você só pode ingressar em uma sessão na data e horário especificado. Seu professor também pode configurar a sala para permanecer aberta. Para acessar, clique no botão Entrar na sessão. A primeira caixa de diálogo você precisa escolher entre microfone e somente ouvir. A interface da web conferência se divide em três partes. Na primeira, você acessa bate-papo público e privado, notas compartilhadas, que é onde você pode fazer o registro e tomar notas a respeito dos temas tratados na transmissão e também a lista de usuários. Em seguida, fica o espaço onde são apresentadas as mensagens de bate-papo e também as notas compartilhadas. Na terceira parte da tela, fica disponível, na área central, o espaço para apresentações, compartilhamento de documentos, imagens, vídeos e também compartilhamento de tela. O compartilhamento de tela é reconhecido por este botão. Para compartilhar a sua webcam, você precisa habilitar este botão. Neste ícone, você ativa e desativa o áudio e, no seguinte, ativa e desativa o microfone. Para sair de uma web conferência, vá no canto superior, nos três pontinhos, clique nas opções e, em seguida, sair.